Muita gente fala do Sofisa Direto, que é uma ótima opção de corretora, de banco. Então nesse vídeo eu quero tirar a sua dúvida, que provavelmente você quer saber se é seguro deixar dinheiro no Sofisa, se vale a pena os investimentos que estão ali, pra quem é iniciante, vale a pena, acaba sendo uma boa opção de investimento. Nesse vídeo eu vou tirar todas essas dúvidas, tudo isso sem enrolação e direto ao ponto. Vamos pro vídeo. Já pra adiantar pra você, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Sofisa Direto pra você abrir a sua conta caso faça sentido pra você. E também algumas aulas gratuitas pra você aprender a investir o seu dinheiro, porque quem tá começando tem muitas dúvidas. Eu mesmo tinha muitas dúvidas e eu levei anos pra tirar essas dúvidas. Então nessas aulas você tira em poucos minutos todas essas dúvidas sobre investimentos. E aqui no canal eu faço sempre uma análise completa de uma corretora. Pensando na pessoa que tem pouco dinheiro pra investir, pensando na pessoa que tem uma insegurança, porque é o dinheiro que ela está junto todos os meses, então não dá pra colocar em um lugar que não tem nenhuma segurança. E também analiso a questão de atendimento, como será a experiência desse cliente quando abrir a conta na corretora ou no banco que eu estou analisando. Então o Sofisa é um banco já tradicional, ele foi fundado em 1961, já tem uma tradição de mercado, só que ele chamou muita atenção pelo Sofisa Direto, ele veio com a nova proposta de conta digital, onde você tem uma conta digital completa, você pode fazer investimentos, ter a sua conta corrente pra fazer transferências, pagamentos, recebimentos, e também ter o seu próprio cartão de crédito e débito. Então é uma conta bancária tradicional, só que é uma conta voltada ao mundo digital. Só que como investimento, será que é boas opções que tem ali? Ou é melhor eu abrir a conta em uma corretora tradicional que tem outros produtos? Pensando na questão de tradição, vale a pena porque é um banco bem grande. Então nesse ponto traz uma segurança a mais, que o seu dinheiro não irá desaparecer do dia pra noite. Outros pontos que vamos analisar agora é a questão da saúde financeira do banco, ver os seus benefícios e taxas e ver o atendimento. Além de analisar o Sofisa, eu vou te mostrar como que você analisa, que eu quero que você tenha essa autonomia de você mesmo analisar com consultas simples no Google, isso mesmo. Aqui no Google a primeira coisa que a gente vai analisar é a lista CVM. Só você colocar no Google, lista CVM. A CVM é um órgão que regulamenta o mercado financeiro. Então é ela que define e autoriza as instituições financeiras a trabalhar no mercado financeiro. Então é por ela que a gente tem que analisar. As instituições sérias, elas são autorizadas pela CVM. As que não são autorizadas, elas estão fora disso e não estão no mercado credenciadas oficialmente. Então é ruim e é perigoso. Então só você dar um Ctrl F, aqui vai aparecer um monte de banco, você procura Sofisa. Colocou Sofisa aqui, ó, Banco Sofisa. Ou seja, ela é autorizada pela CVM a trabalhar com títulos financeiros. Então tá beleza essa parte, já zeramos aqui. Outra, a gente vai no Google e procura Banco Sofisa, Banco Data. Banco Data é um site do Banco Central que ele avalia a saúde financeira dos bancos. Você não precisa entender nada sobre isso, é só você ver o índice de imobilização e o índice Basileia. São dois indicadores que eles mostram como está a saúde daquele banco, daquela instituição financeira. Então o índice Basileia e o índice de imobilização estão em lugares bons, estão em um termômetro interessante de saúde financeira. Se você quiser entender mais, você pode ler aqui, mas basicamente esses índices, eles mostram que o banco, ele tem dinheiro suficiente para arcar com possíveis liquidações. Vamos supor, as pessoas saquem muito dinheiro do banco, eles têm patrimônio, eles têm ativos imobilizados ligados a isso. Eles têm uma liquidez boa, o que é liquidez? É tempo de resposta para dar o seu dinheiro, é transformar o seu dinheiro que estava na conta na sua mão. Então é mandar o dinheiro para você. Esse tempo, ele é rápido, ele não é? Como que está a preparação do banco para isso? Então isso aqui mostra que eles estão com a boa saúde. E também aqui mostra que nos últimos anos, o Banco Sofisa teve muito lucro. Então isso mostra que a instituição financeira está tendo lucro e está sadia. Isso é bem interessante para quem está aplicando dinheiro, precisa saber como que está a instituição financeira. Principalmente o Sofisa, que ele trabalha com muitos investimentos de renda fixa. A renda fixa, você está emprestando dinheiro para o banco, e o banco vai utilizar esse dinheiro. Então se você empresta para um banco falido, qual é a sua chance de ter esse dinheiro de volta? É quase zero. Então você precisa procurar instituições financeiras sólidas e que têm garantias. Então o Sofisa, ele é uma conta completa. Ele é uma conta bancária, onde você faz transferências, pagamentos, recebimentos. Tem até um cartão de crédito que você acessa e também tem área de investimentos. Então vindo aqui nos tipos de investimento, eles têm todos os investimentos básicos que um investidor iniciante precisa. Então CDB, renda fixa, LCI, LCA e fundos de investimento. Também é a opção de você investir na renda variável, contatando ali diretamente a Sofisa. E tem alguns custos. Então se a gente pensar no investimento em ações, seja o lote padrão ou lote fracionário, aqui é ligado a quantidade de ações que você está comprando. Então lote padrão é no mínimo 100 ações, de 100 em 100. E lote fracionário é a unidade, ou seja, de uma em uma. Então aqui você pode comprar menos quando você tem pouco dinheiro. Então para quem está começando agora, pode investir em ações pelo lote fracionário. Vai pagar uma taxa de R$2,99. Hoje existem muitas corretoras com taxa zero. Então nesse ponto, o Sofisa é ruim para a renda variável. BDRs, fundos imobiliários, também tem essa taxa de R$2,99. ETFs também. Não há taxa de custódia e há os emolumentos que são básicos. Esses emolumentos são cobrados pela Bolsa de Valores. Então para quem não entende nada sobre esse assunto, questão de custos. Se você vai investir na Bolsa de Valores, não compensa o Banco Sofisa que existem corretoras com taxa zero. Se você vai investir na renda fixa, vale a pena porque é custo zero. E o Sofisa oferece opções muito boas para quem está investindo. Por exemplo, o CDB de liquidez diária de 110% do CDI. Ele é um investimento muito acima de outros comuns de contas digitais, por exemplo. Ele está rendendo muito mais do que outros. Então o Sofisa oferece opções de renda fixa muito interessantes. Então se você vai investir somente em renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCIs, LCAs. O Sofisa é muito bom. Ele tem várias opções, às vezes acima do mercado comum. Se você vai investir em renda variável, aí eu prefiro que você procure uma corretora de taxa zero. Porque você vai encontrar menores custos. Principalmente para quem está investindo pouco dinheiro. Imagina, se tem R$10 para investir e vai pagar R$3 de taxa e você já perdeu 30% do dinheiro. Os outros R$70 que vai ser aplicado. Então você tem que ficar muito ligado nos custos da empresa também. Mas de forma geral aqui, do custo-benefício, quantidade de investimentos, vale a pena. Se você quer se aventurar um pouco mais, aí procura uma corretora de taxa zero que tem todos os produtos. Que vai valer muito a pena para você que está começando. Mas para renda fixa, é excelente o Sofisa. Vindo agora, a outra consulta é do atendimento. Como que você consulta o atendimento? Um site muito bom é o Reclame Aqui. Então se você vira aqui, Sofisa, Reclame Aqui. Você vai ver as principais reclamações. Que ele é um site oficial de reclamações hoje. Hoje as empresas, elas aceitam esse site. Tem uma certa relevância no mercado. Elas se sentem obrigadas a responder essas reclamações que acabam chamando muita atenção. O Sofisa, ele já está há 14 anos no Reclame Aqui já. E eles têm a nota de 8.4. É uma nota excelente. Se a gente pegar a nota geral, 8.3. Então eles respondem praticamente todas as reclamações. Nos últimos seis meses foram 100% das reclamações. E um índice de satisfação de 87%. Isso é excelente. Uma das melhores notas aqui do Reclame Aqui que eu já analisei de corretoras e bancos. Então vale muito a pena a questão do atendimento. Eu também olhei alguns atendimentos aqui. Não tenho problemas tão graves assim. São problemas comuns. Só que aqui não traduz o atendimento deles. Porque tem o atendimento do aplicativo. Que é o que você recebe primeiramente. Mas por aqui é um atendimento mais crítico. Então se eu pego o cliente que é mais crítico. E o cliente crítico está sendo bem atendido. E está gostando do atendimento. Então eu concluo que também é um atendimento normal. A pessoa acaba tendo um bom atendimento. Mas se ela acaba não tendo um problema resolvido. Ela vem aqui e já tem o seu problema sanado. Então a questão de atendimento também é muito bom. Mas eu quero saber de você. Qual foi a sua experiência pessoal com o Sofisa? Foi um bom atendimento ou não foi? Deixa aqui nos comentários. Depois de analisar todos os pontos. Eu concluo. Sofisa Direto é uma boa opção de investimento. Para quem está começando agora. Para quem procura uma corretora de investimentos. Ou um banco que oferece todas as opções de investimento do mercado. Sofisa Direto não é essa opção. Ele ainda não tem todas as opções. Ele pode ter daqui para frente. Eles vão lançando novos produtos. Mas no momento ele é mais voltado para renda fixa. Ou fundos de investimento. Então se você investe em renda variável. Ou você investe em outros mercados alternativos. Pode ser que uma alternativa para você dentro do Sofisa. Seja os fundos de investimento. Porque existem fundos de investimento. Que eles tem uma estratégia de investimento mais diferente. Do normal de renda fixa. Geralmente investe em ações. Tem fundos de investimento que investem em moedas estrangeiras. Em criptomoedas. Entre outras estratégias. Então se você quer diversificar dentro do Sofisa. A alternativa é pelos fundos de investimento. O problema é que alguns fundos de investimento tem a taxa de administração alta. E isso você precisa analisar na hora de escolher. Se você não entende sobre investimentos. Tem dúvidas. Isso é normal. Não precisa se sentir inferior a outras pessoas. Ou que isso não é para você. O mercado de investimentos. Ele é complicado. Tem muitas siglas. E eu entendo o que você está passando. Então vem comigo. Assiste as aulas que eu vou deixar aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Que eu vou mostrar como funciona o mercado de investimentos. Como que você se torna investidor sozinho. E assim você já vai conseguir entender melhor sobre esse mundo de investimentos. E também vem fazer parte do nosso canal. Clica nessa foto aqui embaixo. Você vai fazer parte do canal do Sofisa Investidores. Já tinha isso que ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço. Sucesso. Tchau, tchau.